Será que você conhece todos os feeds que existem no Instagram? Essa pergunta pode parecer meio besta, porque todo mundo usa Instagram e sabe muito bem como usar a ferramenta. Mas a grande verdade é que existem muitos feeds dentro do Instagram e algumas pessoas não entendem isso. Acompanha aqui, ó. A partir de agora, você está vendo a tela do meu celular. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou aqui no meu Instagram e eu quero te mostrar o seguinte. Olha só, o feed básico é esse aqui, certo? Então, aqui nós temos o feed de notícias. Esse é o feed padrão, tradicional, que todo mundo conhece. Fora ele, existe o feed dos stories, aqui em cima. Uma vez que você dá play, ele segue. Beleza. Agora, nós temos este outro feed, que é do Explorar. Quer queira, quer não, este também é um feed e ele tem a sua funcionalidade. O Explorar funciona da seguinte maneira. O que eu vejo no meu Explorar não é o que você vê no seu Explorar. Ele é customizado para cada usuário, com base no que o usuário consome, o que o usuário vê, o que o usuário pesquisa. É importante, se o seu Instagram estiver logado no celular de outra pessoa, só o fato da pessoa pesquisar alguma coisa usando o celular dela, tendo o seu Instagram logado, pode impactar aqui no Explorar e também nos anúncios que serão exibidos para você. Dentro do Explorar, nós temos estes outros feeds. O feed do IGTV, então aqui ele vai me mostrar um feed só de vídeos dentro do IGTV. Nós temos o feed das lojas, quer dizer, de produtos, né? Então aqui tudo isso que a gente está vendo são publicações que têm produtos marcados. Existe também feed das categorias. Então, por exemplo, quando eu clico aqui, decoração, este é um feed de uma determinada categoria. Fora isso, nós temos também o feed de pesquisas. Então, por exemplo, eu vou digitar aqui consultório. E aí ele vai mostrar para mim aqui, ó. Eu tenho geral, pessoas, hashtags e localizações. Quando eu clico em hashtag e clico nessa hashtag, aqui eu tenho dois feeds. O feed de publicações desta hashtag e o feed de stories dessa hashtag. Levando em consideração que o que aparece aqui nesses stories, obviamente, foram produzidos aí de agora para 24 horas atrás. Outro ponto aqui é que nós temos também localização. Se eu pegar uma localização específica, eu não vou ver muita coisa. Porém, se eu pesquiso um local, por exemplo, a cidade de São Paulo, eu tenho um feed de publicações da cidade de São Paulo, as mais relevantes e as mais recentes. E tem também o feed de stories da cidade de São Paulo. Ou seja, tudo isso aqui são considerados feeds que não estão propriamente dentro do feed de notícias. E todos esses feeds você pode aparecer. De que maneira? Levando em consideração, por exemplo, o fato de você marcar localização São Paulo, automaticamente já coloca o seu perfil, a sua publicação dentro deste feed específico. Vale entender que quando você marca, por exemplo, um local que fica dentro da cidade de São Paulo, este local também vai fazer com que a tua publicação entre para o feed de São Paulo e também desta localização, ok? Então, localização é uma maneira. Segunda maneira, hashtag. Quando você utiliza hashtag, olha só, por exemplo, a gente não está vendo aqui a hashtag. A pessoa entrou aqui por localização. Mas, quando eu venho aqui e busco pela hashtag, eu tenho aqui este feed que, para a pessoa chegar aqui, olha só o que ela fez. Ela usou a hashtag consultório. Então, é legal que você saiba da existência disso, porque tudo isso aqui serve justamente para que você consiga ter mais visualizações e alcance nas suas publicações. Então, tenta entender o que faz sentido para você, o que não faz sentido para você e começa a avaliar. Outro ponto que é bem interessante é, na verdade, dois outros pontos. Primeiro, aqui acima, vocês estão vendo aqui na tela que eu circulei, você tem as pesquisas relacionadas. É como se fosse no Google, quando você digita alguma coisa, ele aparece as relacionadas. O que quer dizer isso? Geralmente, quem digita consultório também procura por isso. Então, podem ser, sim, hashtags complementares na hora de você utilizar em uma estratégia. Outra questão é que você precisa se atentar o seguinte. Sempre que você chega aqui, você vê os mais relevantes. Os mais recentes sempre ficam aqui. À medida que isso é muito concorrido, vai caindo rapidamente. À medida que é menos concorrido, você tem mais chances de ficar no topo. Beleza? Legal, como eu avalio se eu estou conseguindo ter alcance através disso? Bom, primeiro, quando você olha para o Stories e você usou a localização, você vai ver na lista de quem visualizou o seu Stories, ele tem lá espectadores de, ou a hashtag, ou a localização. Já quando você vai na sua publicação, olha só, ele tem aqui, ó, ele te mostra aqui, de hashtags, de explorar. Então, você sabe exatamente que essa tua publicação acabou vindo dali. Pelo menos aí, 1.600 vezes, este conteúdo apareceu, tanto no explorar, quanto no feed de hashtags. Pode sim ter aparecido também para a pessoa que segue essa hashtag, porque você tem como, dentro do teu perfil, seguir uma determinada hashtag. Então, olha só, eu estou seguindo duas hashtags. Essas hashtags, elas têm um lugar dentro do meu feed de notícias que ficam aparecendo publicações delas. Então, se eventualmente a pessoa segue uma hashtag que você utilizou, o seu conteúdo aparece ali no feed de notícias dela, e provável que quando ela vá para o explorar, também apareça. Beleza? Então, estes são os feeds que nós temos aí dentro do Instagram. Vale a pena você explorar esses feeds todos e entender como utilizá-los. Com certeza vai ajudar muito o alcance das suas publicações. E aí, vai de você entender até onde este aumento de alcance está te trazendo o resultado ou não. Mas isso é papo para um outro vídeo. Se você gostou disso aqui, manda um joinha aqui, se inscreve nesse canal e fica à vontade. Se quiser mandar sua dúvida nos comentários, vai ser um prazer ajudar você. Valeu, até mais. Tchau, tchau.